...MD1, uma RNG que era muito dominante nas séries melhores de 1, mas aqui na MD5, dificuldades de certa forma, né, nos dois jogos, principalmente no segundo. Eles estão se adaptando, eles caíram contra... Acho que o primeiro jogo foi, assim, foi tranquilo, dentro do esperado, dentro do que a gente imaginava pra composição da Feneri, que a RNG nunca perdeu o controle. Poderia ser melhor. Poderia ser melhor, acho que o segundo jogo, principalmente. E... Poderia encaixar, talvez, um controle melhor de mapa, né, como o Melon comentou, não ter ido em momento nenhum pra rota inferior pra travar aquele splitpush, foi complicado. E já vemos uma adaptação aqui da Feneri pro draft, cai esse karma de novo, só que o Vlad banido dessa vez e Camille pela RNG. Sabe que é interessante, Skit, o GP banido na primeira rotação? A gente comentou, né, que o Bi poderia trazer um Mairelli, uma Fiora, etc. Poderia trazer um GP também, que é um campeão que tem uma presença global pelo Ultimate e também, porra, a volta é muito fácil. Sim, seria um carry interessante pra ele, ele já conseguiu até aplicar isso algumas vezes, né, Camille, GP, acho que o Swing também seria outra escolha interessante. Mas vamos ver o que sobra pra esse jogo, enquanto, mais uma vez, Reckless vai com o seu Ezreal. Não quer mudar, né, realmente tá se sentindo confortável, o último jogo dele com o Ezreal foi bom, ele foi realmente um causador de dano massivo, né, mas ainda assim a sua equipe não saiu com a vitória. Nos Bans, né, a gente já, enfim, os três Bans já feitos, mais um ponto, né, o Warn agora nas mãos do Lethman. O que tá estranho do Ez do Reckless é que ele não tá sendo igual o Prey, por exemplo, que quando chega no pico ele vai muito agressivo. Ele começa a aproveitar bem as vantagens, encaixa o dano. O Reckless é o tipo de Ez que joga um pouquinho pra trás, um pouco mais seguro, né, joga de forma efetiva, mas não de forma proativa. Ele é muito mais passivo do que o Ez pode ser, principalmente no ponto de dois itens. É, e tá passando aí na tela, os dois jogos que teve entre RNG e Kingzone, aí nos dois o Lethman foi de Orne, então já é um indício aí também. É, mostrando aí algumas das mudanças do Lethman, o Lethman é que mostra muito dessa variedade. Broxah, ele não vai mostrar a variedade, ele vai pro Skarter mais uma vez. Foi um jogo bom dele, jogo interior, teve uma boa participação, enquanto isso, o Wipo... Não é o Impact, mas é o Wipo. É, trouxe aí seu Impact interior, com o Singlet pro topo, interessante a escolha dele. Vamos ver o que ele traz de diferente pra quebrar esse Orne, né, pra colocar um ritmo diferente na partida, atrapalhar talvez o Uzi na sua Cade, conseguir chegar nela, vamos ver como ele domina o Orne também. Enquanto o Olaf, aparecendo pela MLXG, que a gente comitou no último jogo. Se fosse a MLXG, era Olaf contra o Skarner. Tá aí, então. Garantido já o campeão. Interessante, né, que aí a gente já começa a pensar em campeões pra pararem a aproximação do Singlet e do Skarner. O campeão que eu mais imagino aqui, dois, na verdade, seria a Brawl e seria a Janna. Tankente também, né, pra você... Tankente, pra você engolir, ganhar mais tempo. Seria o Alistar também, mas... A gente até teve banho de Alistar hoje, foi um banho da RNG no primeiro jogo. Newming é muito bom de Alistar, pode ser uma opção pra ele. Ele que trouxe uma vez já no torneio também, conseguiu uma boa vitória. Morgana tá disponível, Morgana é interessante pra prender seu adversário. Lembrando que Azir seria forte contra o Singlet e o Skarner, mas o Azir tá bem off meta, né, então... Azir não tá nesse melhor momento. Olha, ele não só usou e continua uns bans, tá ali, tá disponível. Tem isso pro... pro Caps. Enquanto isso, na última baguarda é a equipe da Fenerc. 15 segundinhos pra finalizar, então, o Draft. Morgana, 17, ó. Tá aí, Morgana, banida, então. A gente havia comentado pra parar o Singlet. É que tá a primeira campeã que segura esses dois campeões. Então tá certo. Morgana, banida, vamos ver o que que traz agora a RNG, se eles seguram a última escolha. Devem trazer o suporte, segurar a última escolha pro Xiaohu, pra ele ter a vantagem em cima do Caps. Olha só que nada mesmo. Uau. Um Ryze aí, ó. Aparecendo agora pras mãos do Xiaohu. É um pouquinho de conforto, ele sabe que só tem Thalia do outro lado das escuras populares do Caps. Se ele for trazer uma Cassiopeia, talvez, mudar um pouco o seu estilo e pegar algo realmente contra esse Ryze, pra botar a pressão em cima dele. E deixa a prioridade pra rota inferior, deixar o suporte pra última escolha e você tentar trabalhar a vantagem de rota em cima disso. E agora, Brown. Então, finalmente, o Hillisang vai poder jogar Axel Brown nessa série. Garantido suporte. Tá ali, então, como já havia explicado o Skit. Não muda o Champion Pools Caps, vai se manter na escolha prevista. E agora o suporte, então, pra equipe da RNG? Dá pra escolher. Você tem o Tank Ant, óbvio, escolha, né, defesa. Mas você pode escolher alguém de um suporte de longo alcance, pra dominar mesmo a rota, botar mais pressão. Tudo bem que mesmo o Tank Ant vai conseguir fazer isso, a gente já viu eles fazendo isso. E parece que será a escolha mais comum. E uma coisa que eu gosto do TK também, e o Ming já mostrou hoje, a questão da utilização do teammate, né. O TK tem, às vezes o pessoal esquece, mas o TK pode aparecer do lado numa rota. Temos Ryze na partida. Ryze é outro campeão que aparece no teammate. Vou ser honesto, Estou bom. Essa é a principal função do TK. Se você joga de TK e não usa o teammate dele pra ir pras rotas laterais, pra fazer uma rotação rápida do rota inferior pro meio, você não tá jogando direito de TK. Concordo. Só o que é mais difícil de emplacar, né? Mas dá pra emplacar. Dá pra emplacar, mas falta um pouco, carece um pouco da comunicação mais competitiva, com certeza. Você tá falando com o seu companheiro, então tem que usar. Tem que usar, tem que aplicar, tem que utilizar. Nem que seja como que a RNG usa, que é pro Uzi formar mais rápido. Pode ser também. Você leva ele pra rota mais rápido. E é uma alternativa muito válida, né? Já que o Uzi é tão bom, você dá os recursos na mão de um cara que sabe jogar muito bem. E agora mudou um pouco a dinâmica. Não é mais Vlat pro Xiaohui, então é muito diferente. A gente já viu ele com o Ryze. E o Ryze dele foi um tanto agressivo, dominado, né? Contra o Yasuo, o Aurelion Sol, do outro lado. Foram jogos onde ele deu umas vaciladas, deu umas bobeadas de posicionamento. Mas ainda assim, quando entra no papel de split push, quando entra no papel de teamfight, com alguns itens, ele já consegue se posicionar, se impor muito melhor no jogo. Não só isso, Skit. O Ryze se torna, então, nessa partida, o campeão mais jogado de Xiaohui neste MSI. Três jogos de Ryze agora. Um a mais de cara, mas a Harizou ele tem sido um jogador bem diverso, né? Então continua ali próximo dele. Vamos ver agora o que ele traz pra essa terceira e possível última partida dessa semifinal. Então, as esperanças do Ocidente agora estão nas mãos da Fenérico, que precisa vencer três partidas consecutivas. Se quiser manter o sonho vivo de ser ainda campeão do MSI em 2018. E a GNG, claro, mais uma vitória pra garantir a sua vaga no domingo. Nota que os dois jogos de Ryze do Xiaohui foram contra a Fnatic. O terceiro tá sendo contra a Fnatic também. Um deles foi contra o Yasuo. Não foi muito bom. Ele foi até eliminado do 1 vs 1 pelo Caps na rota inferior, no split push. Não foi um jogo que ele participou muito. Ele veio que ficou na lateral, terminou negativo até a partida. Enquanto a outra partida foi contra o Aurelion, só do Caps. Também não foi muito bom de início. Foi pego numa rotação no heel, se matando pra dar flash e conseguir um abate em cima do Aurelion. E também não conseguiu nada. Então os dois jogos de Ryze do Xiaohui não foram os melhores. Olha que interessante, ó. A equipe da RNG foi invadida nos dois primeiros jogos. O que eles fazem agora? Tudo bem, quer invadir? O suporte tá aqui, ó. O Ming tá pronto pra simplesmente ajudar. Você acredita, Skit, que também o fato de ser um Singed você perde a prioridade da invasão? É, você não troca tão bem contra o Macamille, né? Você não tem todo esse potencial de você bater de frente com o seu adversário tão cedo como eles tinham. Justamente você não consegue forçar tanto essa invasão cedo, né? Só a invasão tardia que a gente tem visto. Tanto que a invasão não acontece, né? O Olaf vai começar a plaza com o Aminas. O vermelho tem uma sentinela da Fenerik. Então eles ainda não sabem. Ele pode ter... Ah, na verdade tem uma no azul também. Então eles sabem que o Olaf está... De repente não sabem só o posicionamento, mas sabem que ele não está fazendo os campos. E agora ele aparece lá no vermelho. Tem uma noção bem clara realmente de onde ele tá. Na rota inferior era um pouquinho de pressão, né? Porque o Ming tava recuado. Tava ali no topo pra procurar a jogada. Enquanto o Caps tem já procurando sair da rota. Esse é o tipo de jogo do Caps que a gente espera quando ele tá de talia. Mas curar utilizado, incendiar na sequência. O Uzi agora se curando, né? Tenta ganhar essa prioridade aqui na rota level 1. Aproveitando que o Ming demorou pra chegar porque foi justamente ajudar a rota superior. Ou melhor, né? A selva. É, ficou muito mais empurrado a rota. Você não tem pressão. Vai pegar nível 2 primeiro. O Uzi, no entanto, não gastou o curar ainda. O Reckless já gastou o dele. E, nossa, tá muito bem com esse Z. Tá acertando tudo, né? Atrapalhando ali a vida do Uzi. Enquanto isso, o Ming vai deixar uma sentinela no azul, né? Pra ter a leitura, né? De evitar qualquer aproximação do Broxy. E agora o Bip aí fazendo o Proxy, né? Que a gente tanto fala, farmando entre as torres 1 e 2. Interessante que eu tava do lado ali. O MLSG poderia, sei lá, jogar um machado nele e tentar o dano. Mas também acho que como não tava com a vida cheia, nem valia a pena pra ele. Interessante que o Ming abandonou até um pouquinho o Uzi pra ir colocar uma sentinela no azul. Que eles tão preocupados com essa invasão. Eles já tão prevendo, realmente, que o Caps tá querendo sair da rota. Nossa, o Uzi acaba errando. A gente calibre 90, vai ter o dive com dois jogadores. Enquanto isso, vem se aproximando do restante. Tem ainda curar nas mãos do Uzi. O MLSG tá descendo. Predador utilizado. Pode virar um 4 versus 3. Curar utilizado. Foco no Reckless. Ele ainda tenta se reposicionar. A briga vai acontecendo. Forst! Blood nas mãos do MLSG. Ele até vai ser eliminado. Mas não tem sequer um buff. Aliás, tem o vermelho ainda. Tenta ganhar tempo, pelo menos. Enquanto isso, todo o foco agora do time da FANER. Que o abate fica nas mãos do Caps. Quem toma a decisão de ir pra cima primeiro é o RNG. Ninguém vê ninguém nessa rotação. Eles conseguem o Force Blood. Conseguem a vantagem até. Vai sair o Caps com o abate. Mas ele gastou o flash pra isso. Teve que fugir do dano do Uzi. Sai na frente, o RNG. Simplesmente porque o MLSG foi mais agressivo. E um outro ponto, né? Você eliminou o atirador. Então você tirou o EZ da rota. Agora, de novo, o Uzi e o MIG controlam a rota inferior. Tem o seu espaço, né? Pra poder avançar. Vão conseguir agora resetar um pouco da rota. Não tem mais tanta pressão em cima deles. E tá aí a passagem. Nossa. Eles não se viram por muito pouco. Eles até viram o MLSG ali no finzinho. Mas não deu tão certo. Resposta foi rápida. Investida foi rápida também da MLSG. Pra conseguir levar o Reckless. Ele vai ficar talvez um pouco atrás na selva. Por não ter mais o Vermelho. Atrás dos campos. Não tem o seu buff pra acelerar. Mas ainda assim, vale muito a pena pelo Force Blood. E agora o MLSG que ainda não tinha feito o Azul. Finalmente conquista o objetivo. O Vermelho tá nas mãos do Caps. Aí quem tem que lidar esse problema. É um problema do Xiaohu, né? Mas até aí tudo bem. Pelo Force Blood conquistado, né? Tudo sob controle. É. O Ryze também acho que fica relativamente tranquilo. Não sente tanto problema assim. E outra, né? Esse que o Xiaohu ficou no meio. Então, resumindo. Ele farmou. É. Ele conseguiu botar um pouquinho de vantagem de farm em cima da Thalia. A Thalia que compensa isso com o abate dela. Meio que nesse caso fica elas por elas. Tá. Então, portanto. Um abate em compensação. Os minions a favor do Xiaohu. Ele tem teleporte, né? Então pode ser, né? Aquele cara de aparecer nas lutas rapidamente. MLXG agora vai controlando a visão no Rio, né? O Aronguejo é da Feneric. Teleporte agora do Sint. O Sentinola lá na moita. Volta mais uma vez. Ele que já tem, né? Os seus dois lacres negros. E no ponto, né? Também de ter ali a poção corrupta. Aquele itemização inicial padrão do Singled. Gameplay emocionante de Singled. Você atravessa a torre e farma. É o que ele tá fazendo nesse jogo. Como fez nos primeiros níveis. Agora continua atrapalhando a vida do Letty. Forçando ele a farmar debaixo da torre. Coisa que o Letty está fazendo bem. O Arning, acho que de todos os tanques, é o que não tem tanta dificuldade justamente pra fazer esse tipo de farmar. E olha agora. É o Bipo sendo encontrado. Ele ainda não tá level 6. Não tem muita velocidade. Gasta o flash defensivo. Machado agora do MLTG recuperado. pega o level 6 na hora certa a mais. O Ryze tá fechando ele. Enquanto isso na rota inferior. O Uzi ainda pode ser engolido pelo Ming. Dito e feito. O G posicionado agora o Uzi. Enquanto isso o Singled foi lá pra torre. Vai ser eliminado agora. É só questão de ver se alguém fica com a bate. Vamos ver. Não. Executado. Perde espaço com isso. Gastou o teleporte. Mas pelo menos não entrega ouro pra ninguém. E no meio perde um pouco de tempo também. O Shaohu. Não tava farmando com isso o MLTG. Enquanto o Brox ainda tá pensando em pegar alguém. Ele quer fazer alguma coisa no mapa. Mas não tá encontrando nada. Olha você aí que tá na sua solo kill. Reclama dos seus companheiros. Que tá dando o Chase em Singled. Deixa ele lá. Já vai morrer. Olha aí. A RNG também deu Chase. Tentou pegar aqui. Mas não conseguiu. E agora a rota inferior. Brox tá pra iniciar a caps também. Todo mundo. O Brox tá level 6 ainda. Vamos ver se isso pode custar caro. O teleporte sendo gasto agora. Vamos ver a aproximação. Já perde o Ming. Tenta chegar no Warne. Até consegue. O Let Me tem ultimate. Abre agora. Mas o Gili Sangue tanca. Tá chegando o MLTG. Eles ainda vão ter a eliminação do Gili Sangue. Mas não conseguem. Boa rotação. Boa jogada agora da Fnatic. Finalmente o Caps consegue aparecer mais cedo com essa Thalia. Enquanto o MLTG ainda quer brigar na rota inferior. Ele ainda tá procurando um gank. O Reclas se vacilava e se pegou. O MLTG é muito agressivo. E assim, um elogio no caso falar isso. Porque olha só a aproximação. Golpeiro utilizado é dive. Agora o Ragnarok utilizado. Flash forçado. É o que ele queria pelo visto. Gastou ali. Forçou. Flash 2z. Falou tá bom. Tá ótimo. Dei espaço pro Uzi farmar. Dei mais tempo pra essa Caitlyn. E reseta de novo a rota inferior. Eles que só conseguiram abate em cima do tank quente. No fim das contas. Até que não é uma vantagem tão grande. Por tudo que eles fizeram nessa rota inferior. Você vê a iniciação inicial. Você vê a iniciação inicial. O Uzi flechando pra longe. Conseguindo seu espaço. Daí chega o Ornn. Pelo menos o Healistang para o ultimate. Que deve ser uma arma pro jogo todo. E agora o Bipo vai ser atacado. Ele tá com o ultimate pra voltar. Enquanto isso o foco nele é aprisionado. O Ryze até pode errar o Q. Mas ainda assim o dano é gigantesco. E eliminado pelo Shaohu. Aí fica o controle mais fácil. Não é só clicar em cima dele. Não tem que acertar baixado. Não tem que acertar nada. Você clica em cima do Singed. E é tranquilo. Ele tem que estar com o seu terceiro lacre negro. É aquela build mais mala possível. Mas aí se atrasa a evolução do campeão. Se atrasa o seu primeiro item. E agora fecha a bota. Mas ainda assim realmente o primeiro grande item. Com certeza vai ser um pouco atrasado. Só foi ruim pro time da FNEC. Que é uma bate nas ondas de um Ryze. E é esse ponto. Você tá com o Singed. Com essa build de três lacres negros. É pra você conseguir abusar ainda mais da rota. Conseguir utilizar cada carga da sua poção corrupta. Pra ganhar muita vantagem. Pra conseguir realmente se impor na rota. Em cima do seu adversário. Coisa que no seu momento não foi tão forte assim. Olha agora. Ele acaba ali ainda aparecendo. Que é pescação flash defensivo. Pode ser pego em meio LXG. Flash agora. Ultimate do Olaf. Garante. Eliminação. Roxas. E sobe corrigindo. Ultimate. Dois cards. E é muito bom o caps com essa Thalia né. Tem um motivo pelo qual ele pega o campeão constantemente. Consegue virar com o flash. Joga pra trás da MNXG. Que título é o Ragnarok. Poderia quando viu a animação. Talvez não ter gasto pra fugir dali. Enquanto a gente continua vendo ali. O Bepo trocando na rota superior. Mas se ele dá cargas do Aperto dos Mortos-Vivos pro Lethme. Não troca tão bem assim o Singed. Tanto que a gente vê que o farm tá igual o Skate. Geralmente quando a gente vê o Singed né. Contra outros campeões no topo. Normalmente é uma vantagem pro Singed né. Pra ele conseguir. Porque ele tá negando muito farm. Tá forçando um tanque farmar debaixo da torre. Que não é confortável pra ninguém. Realmente fica mais difícil. Fica mais complicado. Mas o Lethme vai fazendo um bom trabalho. Novamente. Orn dos tanques aí é o que tem essa facilidade. E lembrando né. O Orn foi a primeira rotação de escuras da RNG. E o Singed vem depois pra Feneric. Então no caso o Bepo. Digamos assim escolheu o matchup. E não é só isso né. Você tem o Brown. Que foi realmente escolhido como counter do Orn. Um cara pra parar o Orn nessa partida. É o principal campeão do Rally 100. De longe. Seu principal suporte. Pra todo split. Vai ter que mostrar o porquê nesse jogo. Vai ter que parar todo o teammate do Lethme. É exato né. Já parou um. Que foi importante. Até aquela iniciação lá na rota inferior. Que foi da Feneric. Mas a RNG respondeu. Quem sabe né. Se tivesse acertado. Poderia ter sido uma eliminação pra equipe chinesa. Agora azul nas mãos do Xiaohu. Dragão aqui por enquanto não é o objetivo. Ao Orn. Lembrando né gente. 8.8. Não é o 8.10. Com aquele Orn. Muito mais forte agora. É muito mais interessante também. O Orn. Orn. O novo. Enquanto o MLXG. Continua essa troca constante. Bate de frente com o Broxah. Dá a cara com ele. Mas realmente não. Não tá muito disposto a ir pra cima. Os dois que tão bem parecidos. Em quesito de farm. De experiência. Pouquinho na frente o Broxah. E olha no meio de novo. Exato. O aparentemente foi até pego pelo Caps. Mas ainda assim. O Caps tá com pouca vida. Tem que tomar cuidado. E agora. O MLXG tem mana aí. Pra brigar. E utilizar o Ragnarok. Não é tão fácil assim. Pro Skarner fazer uma jogada. Caps que. Foi pego pelo combo do. Do Ryzen. Tem que tomar cuidado. Porque o Ryzen também ganha velocidade. Quando ele acerta o combo. Deve ficar mais difícil. Da Thalia. Acertar também. O seu combo. De campo. E puxar ele de volta. E aproveita. Que pegou prioridade. Na rota do meio. Pra invadir agora a selva. Então tenta controlar. Essa visão. Mais uma vez. O Broxah tenta chegar por aqui. MLXG tem golpear. Mas aparentemente. Não quer utilizar. Pra roubar a Coamna. E o Broxah vai garantir. Então a Coamna maior. É um 2v2. Bem interessante. Aqui pelos dois lados. Os dois times brigando constantemente. Ninguém saindo muito. Na vantagem. Novamente a gente tem uma composição. Que quer um pouquinho mais de tempo. Pra RNG. Né? Caitlyn e o Ryzen. Contra Thalia e EZ. A gente já sabe quem escala melhor. Mas você tem o fator de distância. Novamente. Pra Fenerik. Que pode kaitar muito bem. Seus adversários. É. E aí mais um exemplo. Né? Da pressão na rota do meio. A oportunidade de fazer o dragão do oceano. É. Você consegue aproveitar essa vantagem. Enquanto isso. Vai sair dali. Beleza. Ok. Ultimate por ultimate. Né? O Caps que tá até o momento. Tirando aquela jogada na rota inferior. O Caps tá plantado na rota do meio. Porque o Charu não deixa ele sair. Exato. A pressão continua. E agora. O Ipple. Opa. Agora foi levantado. Chega também o Olaf. E tem ultimate no Lethme. O Ipple tenta desviar. Não. Conseguiu. Ainda tá tancando a torre. E é eliminado. Aí desviou pra debaixo da torre. Né? Aí. Não. Não foi pra um lugar muito bom. Mertos do Lethme, né? De falar. Ó. Se você for pra cá. Você vai pra dois. Se você for pra lá. Eu vou acertar o ultimate em você. É aquela questão de não era pra tá lá mesmo. Aí deu os dois. Aí não era pra tá lá mesmo. E pra rota inferior. O Charu tá rotacionando de novo. Ele que não tem ultimate. Mas tem o pinstoro. Exato. O Chilis. Olha o Skit. Eles tem visão. Eles pingaram. Eles pingaram. É que assim. O Charu já fez essa jogada no jogo passado com o Vladimir. E não é só isso. Você tem. Que ele saiu do meio faz um tempinho. Stack duplo. Interessante. Vamos escrever bastão. Ou máscara. Máscara que não é mais o melhor item pro Ryze. Porque mudou o alcance da aura de aumento de dano mágico. Mas como tem Singed. Tem Scarner. Que querem chegar na cara dele. Até Thalia mesmo. Pode ser um item interessante pra esse jogo. De fato, né? Bem explicado pelo Skit. Enquanto isso, volta pra base. Agora o Chilhu. Ele que... Vai ou não vai? Aparentemente não. Chegou no Adminions. Falei, vou ficar por aqui mesmo. Não ir pra cima ali debaixo da torre. Não é a melhor ideia. Enquanto se continua vendo a troca no topo. O Let Me. Parece que vai ganhando um pouco de espaço. Enquanto o Beppo. Curioso pra build dele. Nós vimos algumas variações de builds. A Shurelia apareceu. É um item que é a cara do Singed. Que não precisa fazer glória íntegra mais. Pode fazer Shurelia agora e ganhar com a P disso. É. Já tá com a cintilação etérea, né? Então possivelmente aí parte pra esse... É interessante, por exemplo, o Ipect, na LCSNA, quando ele fez o Singed, ele não fez glória íntegra. Ele não tinha Shurelia na época. Ele não fez a glória porque ele não tava preocupado em chegar nos seus adversários. O ponto dele era ser tanque com o Relay e zonear todo mundo. O que pra esse jogo eu acho que seria bem interessante, né? Você ter a distância do Exército, você ter a distância da Thalia, ele poderia fazer só esse trabalho de zone. Nunca tão preocupado assim em chegar e controlar alguém. Mas, pelo menos, já indica aí esse início pra uma possível Shurelia, o que leva ele pro outro lado. Interessante que a gente que já respondeu a sua pergunta. Foi pra máscara mesmo. Então, tá buscando aí uma outra alternativa, digamos assim, nesse jogo. Um pouco mais de defesa, poder fazer realmente essa entrada na Teamfight, não ser tão frágil assim. E não demorar pra estacar um bastão e uma lágrima. Que ia precisar de mais 10 minutos nesse jogo. Ah, com certeza. Realmente. Enquanto isso, foco aqui no rio, na parte inferior do mapa. Mas, repare que diferente do último jogo, que o Broxa fez um early game poderoso, agressivo. Tinha o Aurelion Sol também pra acompanhar. Dessa vez, a Fenelic não consegue ser tão implacável. Porque até o Skitch comentou, o Ryze segura muito a Thalia na rota do meio. Só que agora o que acontece? Vai ter jogado aqui no bot. Teleport chegando. É do Ryze. Chegou o MLXG. Chegou o TK também na backline. E olha que resposta sensacional! O Guilhissang ainda tenta sair, mas foi engolido pelo Ming. Ele ainda tem seu escudo. Foca agora justamente no Brown. Vai tentar a eliminação. W utilizado. Ganha a distância agora o jogador da Fenelic. Mas o Uzi vai pra cima. Ainda pode ser pego. Uzi, meu filho, o que você foi fazer aí? O Ming gasta um flash agressivo também. Que resposta trágica da NG. Teleport do Orne acaba sendo cancelado. Eles ainda tentam virar no 3 vs 2. Ryze sangue agora também levanta seu escudo. O Reklis ainda continua causando dano. Tenta seguir posicionando os jogadores da Fenelic. Vão sobreviver os 5 jogadores dessa luta. Mas ainda assim, Skitch, que displicência do Uzi. E que jogada do Ryze sangue. Utilizando seu adversário, dando a volta pela parede. Forçando a resposta do outro lado. E falou, vem pra cima. Consegue tancar o suficiente. O Ming não jogou o Brown realmente pro lugar certo. Daí ele sai com o flash, consegue resetar. Foi um início muito bom. Pegaram o Caps. Viraram a jogada. Era o lance da RNG. Como você comentou, foi incrível o que eles fizeram logo de início. Mas aqui, engoliram o Brown. Ele tinha que ter jogado pro MLSG. Jogado pro Hill. Aí ele conseguiu flechar pra perto dos seus aliados. Conseguiu passar pela parede. E nesse momento era o desengage. Nesse momento era pra ir embora. Esqueceram que existia a resposta do outro lado. Que o Brox ainda tinha ultimate. Tinha controle. E daí pagaram caro por isso. Gastou tudo o Uzi. Curar, Flash, Ming também. E acabaram sendo abatidos. Reparem. O Nightmare teve o TP cancelado. Só pelo tempo de recarga. Que ainda está bastante alto. Então, resumindo. Você falou tudo. Foi um over. Foi o famoso over aí da RNG. E acabou, enfim. Custando ali dois abates. Por exemplo, se eles tivessem recuado. Poderiam ter tentado levar a ter um da rota inferior. É porque eles se separaram. É, ficou muito split o time. De repente já começar a setar o dragão. Que é um dragão das nuvens. Você gosta. Porque tem um Olaf. Tem um Ryze. Dá essa mobilidade. De qualquer forma. Bérgis da Fenerick, claro. Que conseguiu os dois abates. Foi bem inteligente a Fenerick. De se esconder e resetar. Falou. Tá indo cada um pra cada lado. Eles realmente acham que estão tão na vantagem assim. Paga o erro. Aí conseguem virar. Uma boa jogada da Fenerick. Acima de tudo. E com isso. RNG mostra mais uma vez. Que ainda tem os probleminhas. Nossa. E o Xauro pode sair. É por isso. Que ele tá indo pro lado que está o Scanner. Mas o MLXG. Também está posicionado aqui na rota do meio. Podemos ter um 2 vs 2 mais uma vez. Ezei e Brown subindo agora no rio. O dragão vai nascer em 12 segundos. E a equipe da Fenerick aparentemente quer brigar por esse dragão. Vamos reparar que o Orn não tem TP. Tem que descer a pé. O Bipo tem. Nossa. Ultimente do Brown já agora. O Ming ali acaba. Enfim. Ainda tem o Pinstouro. Tem a presença do MLXG. Enquanto isso o Usa ainda vai chegar na luta. O Singed vai utilizando o teleporte. O Orn tá chegando. Vamos ver se não vai ser tarde. A luta vai ficando melhor pra Fenerick. Ultimate do Scanner. Enquanto isso chega o Bipo. Olha a velocidade do Bipo. Nada para ele. Double kill nas mãos do Bipo. Que velocidade incrível. E Kit em parte da Fenerick aproveitando demais a sua vantagem. Chegou bem demais esse Singed. Utilizou a Shurelias. Utilizou a iniciação. E agora toma controle da partida. Toma controle realmente desses primeiros objetivos. Vão levar o dragão. Vão levar a torre. Querem levar tudo. Exato. O Skit pode levar a torre em toda a rota inferior. Seria a primeira torre da partida. Lá no meio só empurrar a onda de Minions. A equipe da NG parece ir em direção ao Arauto. O problema é que o Singed já tá lá amigos. O Singed já está na cobertura. E pegando de surpresa. Utilizando a ferramenta do Singed. Utilizando essa tática a mais que eles estavam guardando. E agora é o Bipo mais uma vez brilhando. O time tem que começar a jogar mais pra esse menino. Porque ele tá jogando muito bem a mensagem todo. Toda vez que deram recurso pra ele. Ele conseguiu brilhar. Vamos ver se esse jogo continua assim. Mais uma vez a Fenerick foi sempre conhecida por um time com excelente early game. Mas um mid game complicado. Por aqui. Iniciação da RNG de novo. Mais ou menos. Vai, não vai. Recua. Shaul foi pego. Bom ultimate do Brox. A MLXG quis voltar. Não conseguiu fazer muita coisa. E o Bipo tinha um alvo. Sabe quem ele tem que focar. Sabe quem ele tem que levar. Que é justamente o Uzi. Aqui foi um pouco de afobação também. Para o da RNG. Porque era só esperar o Let me chegar. Já tinha perdido o ultimate do Brown. A equipe da Fenerick. Tudo bem que o Brown levanta escudo para o ultimate do Org. Ele tinha gastado escudo também. Só que ele tinha gastado escudo. Exato. Então resumindo. Tinha as totais condições de ganhar essa luta RNG. Mas a afobação ali acabou prevalecendo. O Let me estava descendo. Estava na metade do Rio. Estava quase chegando. É só esperar. Quase no momento realmente. Como você falou. É só esperar que ele chegava. Ter dois da rota inferior. Estão levando. Eles querem ter um da rota do meio. É verdade. Nossa. Fenerick. Pelo Arauto. O Arauto tem que valer muito a pena. É. Tem que ser realmente o Arauto. Tudo. O Arauto. Tudo em maiúsculo. É para levar para o meio agora. Leva para o meio agora. Já utiliza. Já empurra. Está o Bipo por ali. Eles vão levar duas torres do meio. Então vamos lá. Enquanto isso é a resposta agora da equipe da Fenerick. Está aí os que já comentou. Pode levar duas torres. Já leva a primeira. As torres do Arauto inferior. Levaram a torre do meio. Pelo menos que é importante. Eles poderiam ter tentado acelerar. Mas acho que como a torre de baixo caiu muito rápido. O Let Me também já teria espaço para descer. Eles seriam forçados a uma teamfight. Eles seriam muito provavelmente forçados a um cenário de teamfight. Que eles não estavam dispostos realmente a bater de frente. Pelo menos não nesse momento. E vão guardar aí para talvez aproveitar mais esse Arauto. Gosto muito da RNG na hora das respostas. É um time que tem uma leitura muito rápida. Do que fazer, de como reagir, de como responder. Duas torres agora. E você abriu a rota inferior. Interessante que o Uzi está indo para uma build para segurar. Ele está indo com o canhão. E em vez de terminar o Gumi, que é o normal que ele tem feito. Ele está indo para a Static agora. Enquanto isso, Tio Rudo não pega o Bipo não. É, mas está chegando o Olaf. Então o Bipo já vai em direção oposta. Só está esperando. Só está esperando. Aí o Rise agora pode beitar. Ele fica só esperando ali se ele vai ou não vai. Olha, curiosamente, seria o Rise um counter do Singed pelo teammate? Dificulta a movimentação dele. Porque o Singed não tem um gap closer, um salto, uma translocação, nem nada. Eu gostei dessa jogada. É, você consegue zonear, falar ou vem ou... Mas o Rise não faz isso sozinho. Ele precisa de alguém. Está para o Olaf ele justamente para isso. Daí ele consegue realmente virar em cima do seu adversário, consegue virar em cima do Singed e sair relativamente tranquilo. Porque esse tempinho do Rise de sair de um portal para o outro é suficientemente suficiente para o Singed já ir embora. E o que acontece, né? Olha onde está o Rise. Lá na Rota do Firouro já chega na torre do Inibidor. E o Xiaohu tem teleporte. Então, resumindo, é o split push desse time. Quem tem o split push nesse jogo é a RNG. E imagino que o split push do Rise é mais forte aqui do Singed com o decorrer da partida. Que vai chegar num ponto da partida que o Rise vai olhar para o Singed e ele vai morrer. Então está aí, né? A lá é Cassiopeia, né? Olhou, petrificou. Prendeu no chão uma, duas vezes ali. É um abraço. E com essa dinâmica dos ultimates, ele não consegue ficar direito batendo de frente. Vai ter que realmente trabalhar na distância. O que o Singed pode fazer é dar a volta pela selva do Rise e empurrar do outro canto. Enquanto isso, já fica um controle em torno do Barão. A visão é favorável da Funeric. Rota inferior. Rota inferior agora. Nossa, Xiaohu. Não tem ultimate. É um abraço. Vamos ver se ele consegue pelo menos. Nossa, teleporte. Teleporte agora do Healy Sangue. É, eles querem matar o Xiaohu. Vamos conseguir esse abate. Não tem um pra onde ir. Vipo, Kaito é muito bem o Rise agora. Thalia chegando também. Então, resumindo, é só questão de tempo. O Xiaohu ainda vai tentar ganhar um tempo aqui. Pega agora também pelo Vipo. Também é o pego ali pela Thalia. Ele está resistindo bastante até, mas é o Caps que fica com o abate. Em compensação, vai perder a torre do topo, lógico. Virou muito dano o Rise. Só com dois itens. Já conseguiu quase levar o Vipo e o Caps ali com um Q que quicou em todo mundo. Se continuar esse hit, a gente sabe que o potencial de teamfight dele é enorme. Mas é aquela coisa, né? Já tinha levado o Singed. Precisava ficar tão longe assim. Chegar na Tier 2. O mapa não estava tão empurrado. E está aí o Aralto agora sendo utilizado no meio, sem ter nada muito setado pelo resto do mapa. Kaito ainda coloca suas armadilhas agora. O Singed está lá na rota inferior. Então vai tentar levar aquela T2, né? Não se expõe a que use em nenhum momento. Agora sim, tentando causar o máximo de dano no Aralto antes dele conseguir a cabeçada, né? E pronto. Foi isso aí. Tirou cerca de 40% da vida. Aralto que também era numa torre que estava com a vida cheia. Não consegue escalar tão bem assim. E agora dá para responder a pergunta. Não foi um Aralto que compensou tanto as duas torres da rota inferior? Com certeza. Não foi tão bem pensado assim. Agora o Shao Ru, interessante bandana para ele. Porque a gente sabe que ele vai querer ficar muito mais livre. Ele vai querer fazer esse papel mais independente. Então ele não pode depender do tanquente. Precisa dessa bandana. Aí então, já adquirida, né? E o Arise, né? Ele já está com o abraço do surf há algum tempo. Então está escalando bem. Está crescendo muito bem no jogo o Shao Ru. É um campeão realmente muito confortável dentro da sua Champion Pool. Volta a se destacar aqui a Thalia, né? Do Caps já está 4-1-2. Mais um jogo onde consegue ser impactante. Mas vamos ver se vai ser impactante no contexto geral, né? Na partida, de fato, para tentar trazer a vitória para o Fennery. Se perder, acabou. É a energia na final. O Caps tem sido um jogador de 25 minutos, está certo agora. Ele joga os primeiros 25 minutos e depois perde o gasto total. Está sendo contrastante o que ele faz no início do jogo. O jogo de Aralho não só foi isso. Foi isso, foi isso. O primeiro jogo de Thalia também. Apareceu no início e sumiu. Desapareceu do jogo. Aqui tem que aparecer mais. Mesmo Thalia, não escala tão bem, não é o campeão mais forte do mundo. Mas tem que aparecer mais. E agora o que acontece? Olha o Bipo. Aquilo que você falou, Skit. Se for para troca, o nosso A1 se engolindo. O Brock está correndo. Reposicionado. Mas o Ming dá o passe para... Vamos ser bacanas aqui, né? O Uzi usou o curar para que o Ming tivesse mais velocidade. Ainda assim sangue frio. E agora a pressão do Bipo está chegando o MLXG de novo para cima dele. Mas está difícil. Até flash gasta agora. Teleporte também no prosseguimento. Já tem ultimate também do Ovo. Fagnarok utilizado, eliminado. Mas a Fennery que se põe em apuros. O Reckless, o que você está fazendo aí, meu filho? O Uzi vai garantir a eliminação. Ainda tenta eliminar agora na sequência justamente. Mas olha o Ming. Ele reposiciona o Xiaohu. Era a luta que a RNG tanto queria, tanto precisava. E eles vão para o barão, Skit. E que chegada agora do Tankate salvando o Xiaohu no último segundo. Sensacional o RNG. O MLXG também consegue dar a volta. O Reckless, ele ficou preso. Ele não sabia o que fazer. Ele olhou para um lado, tinha a Caitlyn. Do outro tinha o Olaf. Para baixo tinha o Ryze. Morreu. E para cima era em direção à base da RNG. Resumindo. É melhor soltar a mão do mouse no teclado. E está aí, não vai ter contestação nenhuma. É barão para a RNG. E agora, cada vez mais próxima de garantir a vaga na grande final do MSI 2018. E que virada agora. Que mudança de ritmo. Por que a Fnatic tentou salvar o Bipo? O trabalho dele é fazer isso. É empurrar e morrer. E está lá. Eles tentaram salvar o Bipo para fazer uma teamfight. Ele que tomou muito dano inicialmente. Não consegue virar nada. O Reckless aqui é variado inicialmente. Também não consegue brigar. E cadê o escudo, Hilliseng? Cadê o escudo para travar o ultimate do Arne logo de início? Consegue a lentidão. Ele ainda trava na volta. Mas já tinha feito seu trabalho. Ming salva o Xiaohu. E esse pinstoro do Lethme também foi muito bonito. Falou, ninguém vai fugir daqui não. Então, volta para cá. Vamos brigar. E dá mais abate. E o Xiaohu ainda saiu da barriga do TK. Quando percebeu que não ia ser mais eliminado. Ele falou, vou pegar o meu abate aqui. Também quero um. E acabou garantindo ali sua segunda eliminação na partida. Jogo nas mãos da RNG. Por mais que a diferença enorme seja pequena. É a questão de realmente de composição. Onde a RNG está conseguindo escalar muito melhor. E o MLXG já fechou anjo guardião. Tá, ele quer se jogar no meio do time adversário. E quer ter dano para ser jogado no meio do time adversário. Só quer cutelo negro e a Jogargeão. Mas o Ming já consegue sair. Agora você tem a parede. Daqui a pouquinho pode vir o teammate do Lethme. É muito perigoso. Não tem escudo. O Brown neste momento compra uma briga aí. Perigosa a Fenerk. O Xiaohu está chegando. Lethme também. Agora vai ter o teammate do Ryze. Ele vai aparecer aparentemente. Está ali. Ele chegou. O Xiaohu já garante eliminação contra o Reckless. Skit, skit. A Fenerk está comprando briga que não pode. Deletou o Reckless. Não foi o dano em cima dele, não. E é isso. A iniciação do tanquente. Você gasta ultimate, escudo. Dois ultimates em cima de um tanquente. E nem para acertar o combo de dano em cima dele. Daí obviamente a resposta vem da RNG. E vem muito mais forte. Consegue agora levar a primeira torre. Vamos querer a segunda. O Caps vai segurando pelo menos. Vai fazendo um bom trabalho para isso. Exato. Agora vai ter que ir com um pouquinho. Esperar um do adminus. Olha lá a T2 do topo. Olha o Reckless. Repare. Olha a câmera do Reckless. Ele agora está até melhor. Ele estava com um rosto de frustração. Skit. gigantesco. Aliás, ainda está. Abatido. Dos três jogos, acho que isso é o pior dele. Dos três jogos, esse é o menos impactante. E sabe o legal que dá para comparar? Porque o sexto foi de EZ. Então você tem uma... O segundo foi o ápice. E aqui... Ou ele não está tendo espaço. Que acho que muito pela composição realmente não está tendo. Está difícil dele se encaixar. Novamente... Pico de dois itens não existe para o Reckless. Do EZ. Não conseguem abusar disso. Não conseguem utilizar. Neste momento não mais. Neste momento... Aqui já foi, né? Já foi. Ali daquela janela que a gente fala do EZ de 16, 17 até uns 22 minutos, onde ele consegue realmente crescer. Onde é o Prey que spica muito com o EZ normalmente. Nesta janela. O Reckless não fez nada. Ele continua jogando o jogo dele. Então não consegue abusar tanto dos pontos fortes do EZ. E nesse jogo não está aparecendo bem. Enquanto isso, a RNG não quer parar. Ele já tem 35 segundos do Barão. Não foi um Barão até que conseguiu abrir tanto o mapa. Mas ainda assim, vai conquistar mais um Dragão das Novens agora. E conseguiu pelo menos deixar o ritmo da partida agora para a equipe chinesa, né? Acho que esse é o grande ponto desse Barão. O segundo aí sim. É um Barão para finalizar o jogo. Não, mas esse é como você falou. Resetar o mapa, conseguir mais objetivo, abrir o máximo possível. Vou tentar levar essa torre do meio. E vai levar. Tem o Minion Canhão com a Flâmula, tá tranquilo. Então leva mais objetivo. O Buipo está splitando com o Singet. Não é o split mais rápido do mundo. Porque ele não tem o tanto potencial assim de levar torres. Mesmo embora tenha Flâmula. E agora está satisfeita a RNG. Não precisa ficar... Sem over. Sem over dessa vez. Só um ponto, Skit. O Uzi também faz Bandana. Então você vê que... Nossa, olha a RNG Skit. O Uzi aparece pelo flanco. Está chegando o restante. MLXG cercando o teammate do Ryze. Ele vai aparecer agora. O Gris está tentando sair. O Broxon tenta ir para cima de alguém. Mas ainda assim vai ser focado. Já o Uzi é posicionado. O Lethman ainda tenta acertar o Reckless. Que está vivo. MLXG ainda tem anjo guardião. Mais uma boa luta. O Singet permanece na rota superior. Ele vai para cima. Mais um ataque. Garante. Eliminação. Ele quer o Caps também. Continuindo para cima. Olha agora o Caps ainda tenta fazer alguma coisa. Mas cai prontamente na sequência. E agora a RNG tem a rota do meio. Tem a rota inferior. Dá para abrir a base por completo da Fenerik. Olha o Skit. Dá para colocar o Super Minus tranquilamente na rota do meio. E também na rota inferior. Que já está chegando o Olaf. A RNG mais implacável que nos jogos 1 e 2. Vai dominando e envolvendo a Fenerik. Que não consegue responder. Vamos ver se eles tentam acabar com o jogo. São 20 segundos para o Caps. 15 para o Reckless. Os seguros são os dois inibidores. E recuar. Porque agora sim o mapa e o jogo é completo da equipe chinesa. E aí o que acontece? Espera agora o barão. Espera o segundo barão do jogo. Você já tem pressão total. Deixa as rodas setadas. E aí faz o segundo barão. E parte para a vitória. Parte para o GG. Eu quero dar o mérito para o MLXG. Com a sabedoria de cutelo e anjo de guardião. Para ele ser essa ameaça de burst do Olaf. Nesse ponto de mid game. É muito inteligente. Pelo como ele está jogando. E pelo que ele está fazendo. Porque ele pode ser muito mais agressivo assim. O Ming não tem que se preocupar com ele. E ele faz esse papel de iniciação. De falar. Ô Risseng. Se você não abrir o escudo para mim. Você vai perder. Você vai deixar entrar todo o dano do Olaf. Você não vai conseguir realmente me kaitar direito. Ainda mais com o machado passando reto no seu time todo. E daí abre espaço para o Lethime também. Enquanto vai dar outplay no Uzi. Meio difícil né. Eu estava. Essa luta inteira. Eu fiquei só olhando o Uzi. O que ele fez. O micro do Uzi. É um negócio assim surreal. O que ele desvia de passinho para o lado para cá. Meu Deus. Que isso. Ele não leva nada gente. Nada. Ele desvia de tudo. E a hora que ele acha que de repente pode ser. Aí sim pode morrer. Ele deu flash nessa última luta. Na hora que o KS poderia finalizá-lo. Sai vivo e é o Uzi né. É o melhor atirador do mundo. De longe. De mecanicamente de longe nesse momento. Está realmente fazendo um campeonato exemplar. E aqui. RNG. MLXG na frente. Vai precisar do Ming. Exato. Aí tem o guardião. Então tem Ragnarok. Está tudo certo. Consegue se curar também né. Com passiva etc. Está relativamente tranquilo. A equipe da RNG procurando empurrar ainda. É lógico. Tem tempo para o barão. E olha agora. O Kaps usa. Olha o MLXG. Mas eles vão tentar virar hein. Essa não. O Kaps chegou. Agora finalmente está caindo a parede da Thalia. Ele usa o Ragnarok. Ele não quer realmente tomar. Isso ultimamente agora. Até porque o barão nasce em 29 né. Pode ser o momento agora para o Fnatic fazer uma teamfight. O MLXG já gastou o Ragnarok. Não tem vida. Mas é perigoso né. Porque você comprar essa briga agora. O MLXG ainda pode voltar para a base. Ele voltaria ainda com o Anjo Guardião. Não sei não hein. Aqui. Conseguiriam pegar. A ideia seria pegar o MLXG. E olha a Rota Inferior. Conseguiria eliminação. Rota Inferior já está chegando superminos na base da Fnatic. Sim. Já tem que voltar. Volta o Buipo no caso né. Ele vai ter que voltar lá para segurar. Eles conseguem colocar visão pelo menos. E levar o Aronguejo. Porque o Aronguejo eles tem uma visão meio que permanente ali em volta do barão. TP agora o Tchau Hu. A equipe da RNG não quer parar. Nossa o barão iniciado mas assim vamos ver como é que vai ser. Está chegando agora o Tchau Hu. Beleza. Tchau Hu chegou. MLXG também que era a minha preocupação nesse caso. Por isso que eu fiquei na dúvida ali. Mas ele aparece. Agora olha só o ultimate. O Broxa está sozinho. Nossa. Ele gastou até o flash para desviar. Mas tomou na sequência. Que predict agora do Let Me Kill. Ultimate lindo do Ornn. E com isso o RNG vai levar o barão. Vai levar o objetivo. O Broxa não é o seu dia meu caro. Não é definitivamente. No jogo 2 para quem está chegando agora. O Broxa perdeu um barão. E um dragão ancião. E olha o Hylissang. Estava dando uma voltinha na selva. Sai daí meu filho Hylissang. Rampage para o Uzi. E agora o RNG para ir para cima. Para acabar com o jogo. Eles vão levar a rota superior. No meio estou tentando empurrar. Você vê o Reckless segurando. Beep empurrando também a rota inferior. Mas o RNG não liga muito para isso não. Vai levar aqui o topo. Está indo para a tier 3. Vai abrir agora mais uma rota. Como você falou. Está muito preocupada não. Esquite a vantagem é gigantesca. O Dodd Minos está longe agora. Assim aparece finalmente aqui na rota do topo. Eles vão levar ainda cerca ali. O Uzi não deixa que o Caps consiga a defesa dessa toy. Flash agressivo. Vai para cima. Mais um ultimate. O Uzi não tem ali nenhum escudo para barrar. Enquanto isso foca no Caps. Ele que é o carregador desse time. Tenta segurar. Neutralizado agora no Xiaogu. Olha só a fobação da RNG. Vai perdendo um após o outro. Triple kill do Reckless. Vai para cima agora do Ming. Vai para o Quadra. Quadra kill. Será que vai ter Penta? Está indo para cima. O Caps já prendeu o Lethme. Enquanto isso o Reckless tenta chegar. Todo o foco para ele. Tenta agora o Penta kill. Está correndo. Todos os ataques básicos em cima do Lethme. Vai tentar. É Penta kill do Reckless. Uma bela defesa da Feneric. RNG se emociona para conseguir a vitória. A vaga na grande final da MSI. E com isso a equipe europeia mantém a calma. Vira o lance em cima deles. Reckless joga bem demais. Broxah também. Puxa o Xiaogu. Ele demora da bandana. Fica debaixo da torre. Rendido. E é prontamente eliminado. Logo em sequência. O Uzi vai longe demais. MSG perde sua vida toda tentando uma eliminação. E com isso respira mais uma vez essa partida. Feneric. Olha, Skit. Que emocionada da RNG, hein? É um erro assim. Gravíssimo. Não, é a única explicação. Não é... Ah não, o Feneric foi puramente uma emocionada. Não tem outra palavra. Foram pra cima. É que não tinha o Brown, né? Ultimate fácil. Foram no Caps. Mas que o dano? O Bripul tirou o Uzi do jogo. O Uzi não conseguiu dar dano. Ele ficou isolado. E pra brigar nesse cenário, ele tomou muito dano pro Singed. Como o Tova todo o controle tentando matar o Caps, não tinha ninguém pra zoniar o Singed. E nisso conseguiu virar. E o Reckless aproveitou. Ele é um Ezequiel. Ele não tem nada a ver com isso. Ele foi levando um por um. Foi vendo onde tinha brecha, onde tinha espaço. E foi encaixando seu dano. Mais uma vez. Ele que aparece aí pra partida. Aparece nesse momento crucial pra Feneric. E tá aí os momentos finais do Penta Kill do Reckless. O primeiro Penta do MSI 2018. Um MSI repleto de quadras? Muitos. Muitos. O Uzi, por exemplo, tem dois, né? Então agora finalmente um Penta Kill aí. Mas vamos ver se esse Penta Kill é suficiente pra segurar o jogo. Cinco quadras até o momento. E finalmente um Penta pra partida. É, o Reckless inclusive tem um quadro. O Reckless tem um Triple, um Quadra e um Penta. E três Doubles. Mas Double tem bastante. É, Double faz parte. É tirador, né? O Uzi tem nove. Não, o Uzi tá quase indo pro 10. Já tem 10. Aliás, dois acertos já tem 10. Não, o Uzi tem nove Doubles, dois Triples, dois Quadras. Só tá esperando o Penta agora. Vamos ver se ele consegue agora nesse jogo. É aquela coisa. Foi o Penta, foi bonito, foi uma boa defesa. Mas ainda não virou o jogo pra Feneric não. Eles seguraram a partida. Exato, seguraram. Agora a RNG tem que tentar buscar de novo a vantagem que eles tanto tinham durante o jogo. E sabe o que é engraçado? Isso aqui era basicamente ir na rota do meio e levar os Super Minions que já estavam, né? O inibidor destruído. De duas uma. Ou resetam os inibidores. E aí volta a base e tenta ganhar o jogo. E aí depois vai pro topo. Mas assim, inexplicável essa emocionada. O Weeple consegue pegar agora o Singed. Ele não tem muita resistência não. É, mas tá chegando todo o time da RNG. Eliminado! Agora o MLSG, ele que tá pagando. Fez tão bem no início do jogo. O Tobacco iniciou essa partida bem demais. E agora tá vacilando. É uma jogada atrás da outra errada por ele. E a Feneric que tá aproveitando. Inacreditável, Skit. Inacreditável que estamos presenciando neste momento no MSI. A RNG já teve que ganhar o jogo. O jogo já era pra ter acabado. Mas uma emocionada épica, histórica, perde agora o inibidor da rota do meio. E o que isso significa pra série? Se a Feneric conseguir essa vitória, depois do que aconteceu nesse jogo, reseta os ânimos. Com certeza. A Feneric entra zerada e a RNG de repente se vem numa posição de ficar com um pouco de receio. Olha, eu sempre falo, não importa o jeito que você ganhou, mas você ganhou. Então concordo com você, reseta os ânimos. Aí já é outra série. 2x1, você já, pô, ganhamos uma, dá uma reanimada, vamos focar no quarto jogo. Mas ainda assim, meu, Skit, o que a RNG tá fazendo nesse jogo? O que o RNG fez agora nesse momento? O que o Bweepo tá jogando de novo, né? Já o Flame Horizon já passou. Tá querendo chegar no ponto que o Teddy colocou em cima do Bang ali, de 500 minions na frente. Falta um pouquinho pra isso, mas uns 40 minutos. Aquele jogo que chegou aos 90, né? Mas aqui o Bweepo tá full build, tá forte, tá aplicando bem o split punch, tá sabendo quando resetar o mapa. E outra jogada muito boa da Feneric naquele momento que perderam o barão. Foi o que eles fizeram no meio e na rota inferior, que eles empurraram até a tier 2. Conseguiram até levar um pouquinho do objetivo adversário. E quando a RNG se emocionou pra ir no topo, eles se emocionaram porque acho que eles acharam que demoraria demais pra resetar as outras duas rotas e levar essa vantagem. Então eles queriam acabar com o jogo, que a team fight deles é a melhor, acaba com o jogo. Não deu tão certo. Nossa, isso que eu chamo de deixar tudo nas mãos do Uzi. Até o azul, que nas mãos de um Ryze é show, né? Por conta da mana, que nada. É o Uzi que fica com o buff do azul. E ele tá full build, né? Diga-se de passagem. Ele pode trocar a bota indo pra uma dançarina, fantasma. Enquanto isso, o Bipo agora pode ser pego. O latim tá chegando, mas tem resposta. Caps, dois são sozinhos. Exato, vão pra cima. O Rackers agora poderia ter sido pego, tem as locação arcana, mas o Bipo ficou sozinho. É, o Bipo vai ser cercado, né? Ficou difícil pro Bipo agora sair vivo. Ele ainda tá tentando sair vivo, viu? É, flash aqui, aprisionamento não tinha. Tá correndo. O Ming agora também tá correndo. Tem flash ainda, o Uzi. Tem flash também. Uma boa armadilha para o Broxia. Vão voltar à base. O Bipo agora dá a volta em toda a base. Tem, finalmente, agora o Ragnarok. Vão eliminar o Bipo. É, vamo ver o que eles vão transformar isso, né? Porque, assim, o Barão nasce em 30 segundos e sem o Bipo o Barão fica mais fácil. É, finalmente, alguma coisa, né? Mataram o Singed, mas olha quanta coisa demorou pra matar esse Singed, né? É Singed, né? É, a velocidade dele, a utilização do Shurelius, do Ult. Não tem nem fantasma, imagina se tivesse, né? Mas, ainda assim, muito chato. Vai tentar resetar aqui, obviamente, a RNG. Vai empurrar a roda do meio. Não pode deixar tão favorável assim. Eles querem ir pra cima, talvez. Uzi, fazendo linha de frente. Ele tem Anjo Guardião, né? Ele pode ser um pouco mais agressivo, de fato. O Barão vai nascer em 3 segundos. E aí, Skit, é fanar que entrega o Barão ou briga por ele? Pode ir pro meio. Eles têm a vantagem, vamos ver quão rápido cai esse Barão. A resposta tá aí, Skit, caiu o Barão. Não chega nem no inibidor, a fanar que quer. Não tinha muito o que fazer, o Brox vai chegar atrasado já, já caiu. Agora sim, RNG. Reseta o mapa e RNG, neste momento, tem que aprender a levar as 3 rotas. Tem que aprender a resetar o mapa todo e não deixar, igual no jogo passado, onde eles ignoraram a rota inferior, aqui tem que levar tudo. E tem que levar a rota do meio, principalmente. Ó, no mínimo, levar meio e inferior que já está aberto o inibidor. No mínimo. Sabe, eu acredito que... Se quer até deixar o topo, ok, compreensível. Mas põe de novo o Super Minions no meio e na rota inferior. A questão de como você avança no mapa. Eles vão avançar um pouco mais devagar, mas ter certeza que as 3 rotas estão avançando. Pra quando você chegar na base adversária, você ter o máximo de força possível, de Minions, junto com os seus campeões, pra tentar sufocar o time adversário. Não deixar eles se defenderem tão bem. Conseguirem um pouco mais desse trabalho. O Letivis já está indo por meio. Eles vão se concentrar no meio. Ah sim, não está errado. Ah, ele não colocou a Flamengo lá embaixo. Assim, não diga que está errado. Muito pelo contrário. Porque você está todo mundo junto agora. É tentar comprar uma última briga e ganhar o jogo. Aqui está no Slow Punch a rota inferior. Ela está empurrando a favor da RNG. Você tem ainda um tempinho bom de barão. O topo também está empurrando a favor da RNG, pelo visto. Só ver os Minions de lá. Pelo minimapa está um pouco confuso. Mas ainda assim, eles têm uma vantagem. Se alguém chegar lá, dar um auto-ataque e levar uma onda de Minions, está a favor da RNG também. É, e fica já o... Olha, o ping da RNG é na torre do topo. A gente acabou de ver um ping vermelho aí na torre do topo do inibidor. É, pra você empurrar... Alguém vai lá pra empurrar os Minions, né? Pra ter essa vantagem. Pra conseguir a prioridade na rota. Enquanto isso, Caps, tem que aparecer agora. Uma pescada no Uzi pode ser o jogo. Enquanto isso, foca no inibidor, né? Eles têm um Minion com a Flórmula de Comando. Ele já está focando justamente a torre. Nossa! Olha o Uzi. Vai brincando com o dano da Caitlyn nesse momento do jogo. 1.150 de crítico. Está levando agora o inibidor. O Uzi, linha de frente, é perigoso. Deve ali também agora o Sing, jogando seu controle de grupo. Restentando ainda a destruição deste inibidor. Pelo menos ficar super Minion contra super Minion, né? No mínimo. Lembra que se o Uzi for pego na poça, ele não pode usar a rede de calibre 90. Impede movimentação. Realmente é muito mais complicado. Ele está tomando cuidado com isso. O Uzi trabalhando no limite aí. E contra o disparo místico do Rackler, que também está machucando muito. Pronto. Inibidor no meio agora. Super Minion mais uma vez. A rota inferior, como já explicou, o Skid está no Slow Push. Então, ainda está bem longe com a onda de Minion. Agora sim. Vamos para a rota superior e podem levar a torre. Lembrando que a RNG tem três Dragões também. Dragão é um ancião aparecendo daqui a um minuto e meio. Uma outra condição para eles, para eles tentarem explorar. Mas esse é o objetivo. RNG indo agora para a vitória. De forma muito mais controlada do que na última Team Fight. O Uzi já teria um daivado essa torre. Exato. Não tem por que emocionar. A vantagem está nas mãos da RNG com o Barão. O Ouro praticamente empatar. Todo mundo aí já ficando full build. Enquanto é isso, ok. O Barão ainda permanece por aqui. Não continua no cerco. Tenta ali agora acertar o Uzi. Não consegue. O Uzi sempre consegue lidar muito bem. Com o dano se regenerando na sequência. Ele tem o roubo de vida. E aqui tem esse Minion Canhão. Está ajudando. Tem dificuldades ali para levar agora a equipe da Fenella. Ele vai tentando encaixar dano na torre. Conseguindo um pouco dessa cura. Ninguém fez nada para cortar a cura dele da agilidade nos pés. Então é bem forte nesse late game. Enquanto isso o Lethman vai derrubar a parede. Vai tentar segurar os Minions. Mas nem isso consegue. Porque o Warne, de novo, derrubou o objetivo. E o Singed vai ter que segurar a rota inferior. Porque tem muito Minion. Exato. Tem muito Minion. Vai agora à toa. E provavelmente cai o Inibidor também. Como o Skid falou. O Singed está na rota inferior. Enquanto isso tem esse Minion Canhão colaborando. Super Minion chegando pela rota do meio. Aí agora a microcâmera mostrando a rota inferior. Com uma onda de Minion gigantesca. É difícil agora a situação da Fenella. Que é questão de segurar no desespero mesmo. O Eccles aqui foi lutado. Mas o Broxa fez a linha de frente. É a RNG muito mais agora controlada. E não querendo arriscar nada. É. Estão fazendo o que sua composição faz de melhor. Trabalha com a Caitlyn. Deixa ela bater de longe. Olha as armadilhas da Caitlyn. Como é que você vai entrar agora, Skid? Exato. Fica muito mais difícil. Está aí agora. Cai o Inibidor do topo. Com isso o Inibidor, melhor, um Barão. Muito efetivo. São dois Inibidores abertos. E agora a rota inferior também sob pressão. A base inteira aberta no caso. Você tem só as torres do Nexus de pé. Você tem um Inibidor ali na rota inferior. Mas o importante é que você não tem mais essas torres de defesa inicial. Ou você vai direto para o Dragão. Está todo mundo da RNG. Acho que é algo também que não está sendo muito efetivo nesse ponto da partida. Não está conseguindo encaixar tão bem assim o seu dano. Assim, a RNG aparentemente só atrasou o momento. O timing. E vai para a rota inferior, Skid. Vai para a rota inferior. É, não precisa voltar. É que assim, como já está todo mundo full build, vai comprar o quê? E o suporte, beleza. Vai lá comprar o central de controle. Para quê, meu filho? Vai comprar a Elixir. Para botar dentro da base? Não. Então vai logo. Vai comprar a Elixir. Mas agora, vamos ver se ele se defende. Finalmente agora, pelo menos, consegue limpar os minions relativamente rápido. E já empurraram bastante o topo. Empurraram bem também a rota do meio. E o Bipo está esperando para fazer uma iniciação, talvez, direto na backline. Vamos dar uma olhada. Enquanto isso, a Lia está aqui, junto com o Bipo, como comentado. Enquanto isso, fica um cerco aqui, também na rota inferior. Onda de Minus chegando. Super Minus no topo, Super Minus no meio. A HNG é super paciente. Nem parece aquela HNG que emocionou. É, estou tomando cuidado com o Caps nos flancos, nas saídas aí, que ele pode realmente tentar abusar um pouco mais, pegar alguém desprevenido. Eles estão tentando empurrar as outras rotas que tem Super Minus. Então empurra o meio, empurra a rota superior. Enquanto tem o ZZ Hot na rota inferior. É, amigo. É aquelas horas. Quando chega nessa hora aí, segura do jeito que dá, Skit. Jogo tenso. Mais uma vez, pelos dois lados. Os times se defendendo. O Orn não é tão livre nesse ponto da partida, porque ele está jogando contra o Brown. Então tem que se preocupar com isso constantemente. Tem que tentar forçar esse escudo logo de início. Não está conseguindo. O ult do Luzi não fez nada contra o Broxer. É, e um ponto, né? A equipe da FN também não quer brigar, porque Dragão Oceão vai dar muita vantagem para a equipe chinesa, né? Então poderia ser aquela luta do GG, né? A luta da desclassificação. E aí os Super Minus começam a passar. Começam a entrar na base, pressionar um pouco mais. Armadilhas são colocadas. Luzi ganha espaço. Eita! Vai machucando. Que isso, Caps? Sai daí, meu filho. Mais um tiro desse, de repente dois e um abate. Enquanto isso, olha o Luzi. Acabou ficando um posicionamento... Ah, ele está usando as armadilhas como vantagem. Perfeito. Agora o Hillisang perde bastante vida. O inibidor vai sendo focado. Podemos ter mais Super Minus no jogo. Lembrando que de dois vira seis, né? O Luzi está tentando forçar o escudo do Hillisang. Ele dá ataques no Brown para forçar o escudo dele. E agora? Utilizar também o teammate do Brown não foi efetivo. Não está muito preocupado com a RNG. A RNG não vai emocionar dessa vez. O Luzi está fazendo da forma mais calma possível. Deixa o Luzi jogar. É o nome da partida agora. Agora sim. Tem uma possibilidade. Tem uma janela de 12 segundos, mais ou menos, de engolir ali o tamquente. Vamos ver se vai utilizar agora a equipe da Fenerc. Isso. O problema é que sincronizou as ondas de minions. Ultimate agora. O Hillisang já gastou o escudo. Vai para a luta final. Para a luta realmente que levará para a final a RNG. Enquanto isso, passa a barra recente de área. MLX Jossigui posiciona. O Chihuahua tenta segurar o dano. As torres do Nexus estão expostas. A equipe da RNG não quer parar. Eles vão querer acabar com o jogo agora. O Luzi foi pego. O Luzi foi pego. Ele ainda tem anjo guardião. As torres do Nexus estão caindo. Eles estão tentando virar todo o dano agora. Linda jogada do Lethme. O Luzi voltou. E voltou para ganhar o jogo. Enquanto isso, é só levar a segunda torre do Nexus. Ainda vai voltar mais um dos jogadores. Nexus exposto. A RNG vai para a grande final. Não, Demessai! E que partida da RNG mais uma vez. As duas equipes bateram de frente. Foi um dos 3 a 0 mais disputados que já tivemos no Messai. Mas ainda assim, o equipe da RNG foi superior nessa série. Skit, esse é um jogo que o placar não reflete o que foi a série. Mas é um jogo em que a RNG pode olhar para ele hoje e falar Olha, tem muito o que melhorar. Ah não, para uma grande final eventualmente contra a Flash Wolves ou contra a Kingzone. Realmente assim. Tem que afinar. Tem que afinar porque do jeito que eu vi a RNG nas séries melhores de 1. Muito problemática a série melhor de 5. Aquele lance final. Acho que o lance final, vamos esquecer aquele momento onde eles emocionaram. E que eu acho que ficou a coisa, né? Estamos ganhando, está 2 a 0, vai ser 3 a 0, vamos acabar. E assim, tudo bem. Aconteceu, não pode acontecer de novo. Mas dá para entender. Ainda mais sendo essa equipe. Sendo a RNG com todo o histórico deles. E depois de 3 anos, a China volta à grande final do Messai. Lembrando, vamos para os melhores momentos enquanto eu passo aqui as informações. Mas lembrando, em 2015 eles foram campeões, quando venceram a equipe da SKT. E aí 2016 e 2017 foram equipes ocidentais, né? CLG e G2. E aí agora finalmente a China volta à grande final. Resta saber o adversário. Flash Wolves ou Kingzone. E da última vez foi contra o coreano e foi vitória da China. É. Lembrando. Entre o Messai e o Worlds, desde que a Coreia está no cenário competitivo, foi a única vez que a Coreia não venceu. Sim, pode ser a segunda. Está jogando bem a RNG. Está... Tem, obviamente, tem erros bem óbvios aí do que encaixar, do que fazer. Essa jogada inicial, o Hilliseng conseguiu se emplacar muito melhor. Conseguiu realmente virar um pouco o lance do time adversário. E o time da FNEC se mostrou que estava ativo ainda. Estava na partida. Estava procurando fazer alguma coisa. Estava procurando criar. Não estava só aceitando e estava querendo, pelo menos, virar o conceito da série. Só que a gente ficar, né? Também teve em 2012 o Worlds, né? Onde levou a equipe da LMS. E era o Zufro Frost. É, assim, depois da entrada... Da entrada direito das ligas, na verdade, por assim dizer. Enquanto isso, o Xiaohu conseguiu travar um pouco o jogo do Bwipo. Essa entrada do Singed foi... É... Estranha. Ele foi bom em alguns momentos. Foi meio inútil em outros. Ele, certamente, pegou a RNG desprevenida. Certamente, pegou alguns jogadores de surpresa do que eu faço contra esse Singed. Mas parece que eles foram apreendendo no momento. Eles só entenderam que só não podia deixar o Singed chegar no Uzi. E, de resto, estava tranquilo. Todo o resto da partida eles foram levando, sem problema nenhum. E aí, agora, né? Uma luta... Mais uma vez, né? Assim, repara esse momento como a RNG que está levando o jogo. Parece aí que, nesse momento, assim, a gente acabou. Realmente, a vantagem é deles. Mas, em breve... Essa luta que a gente comentou do Uzi no micro. Olha o micro dele agora também. Como ele vai conseguir desviar de tudo, ó. Foi, voltou. É, o... Ele tem uns times muito... O espaçamento do Uzi é muito bom. Olha isso. E, ó, o reflexo dele é muito bom. E aí, foi a jogada mais errada possível da RNG que eles poderiam ter feito nessa série. E fizeram. Que é o let me abandonar o Uzi pra poder matar o Caps. Que não era exatamente o que eles precisavam. E aí, caiu um, caiu o segundo. O Broxer jogou muito bem em cima do Xiaohu. Conseguiu jogar muito bem também o resto da equipe, dando controle. O Reckless pegou o Penta. Eu imagino muita gente falando que o Reckless jogou bem por causa desse Penta. O Reckless não jogou bem por causa desse Penta. Ele não apareceu nesse jogo por causa desse Penta. Ele pegou o que sobrou. E conseguiu, com isso, criar algumas vantagens. Mas esse terceiro jogo... O segundo jogo dele foi realmente bom. O terceiro, no entanto, foi apagado. De fato. E só um jogo não é bom pra uma série melhor de cinco, né? É, não foi o suficiente. Mas ainda assim, depois a RNG só usou a composição deles como tinha que ter sido feito. O Uzi na distância, vai levando aos poucos. Ninguém chega nele. Consegue trabalhar com alcance. E aí era só finalizar mesmo. O Xiao Hu, se alguém chegasse perto, conseguia zonear. O Uzi desviava de tudo. Você vê que nada bate nele. Pra cima e pra baixo. Levanta os objetivos. Até aqui, né? Que eles deram uma emocionadinha no finalzinho. Que poderiam estar só levando o torre do Nex. Exato. Não levar ninguém. Mas ali, acho que eles se sentiram mais confortáveis. Falando, já eliminamos alguns alvos. Agora dá pra realmente tentar ganhar essa partida aí. Pegar alguns abates antes disso. É, melhorar o Ama, né? Exato. Pro torneio, tá certo. Mas, de qualquer forma, a vitória relativamente tranquila da RNG. Tem coisa pra estudar, tem coisa pra melhorar pro domingo. Mas é uma equipe muito forte. Exato. E o 3x0, até que muitos de nós cogitavam realmente acontecer. Mas não dá forma...